Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E como acabamos de ver, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho foi um dos fatores para o surgimento dessa nova classe média em Mato Grosso. Elas são um símbolo familiar, decidem praticamente tudo quando o assunto é casa. E agora estão dominando também outras áreas financeiramente mais rentáveis. O caminho delas agora é outro. As mulheres estão lotando os RHs de muitas empresas, já que boa parte delas prefere que os chefes de equipe sejam do sexo feminino. O mercado tem prestigiado a mão de obra feminina, acreditando que essa mão de obra feminina é realizada com maior qualidade, com maior responsabilidade. A mulher, por exemplo, motorista, é mais responsável, é mais cuidadosa, é mais zelosa, trata melhor a sua clientela externa. Elas ganham cada vez mais espaço no mercado. É que a renda da mulher brasileira cresceu quase 70% entre 2002 e 2011. O percentual é muito maior que o crescimento salarial dos homens, que não passou de 43%. Isabel, por exemplo, começou a trabalhar com 18 anos, e hoje, com 56, é diretora de uma universidade e comanda dezenas de homens. Eu me considero uma pessoa privilegiada, com a minha equipe, e com meus filhos, com a minha família. Claro, a gente tem lutas, tem as dificuldades, as superações, os desafios, os concorrentes, e tudo. Mas você tem a troca. Segundo ela, investir na formação educacional ainda é o melhor caminho, para conseguir uma boa colocação em qualquer empresa. Aprenda a trocar, aprenda a ouvir, aprenda... Aprenda. Eu acho que essa é a palavra que nos leva a todo dia, até porque nós estamos vivendo novos tempos, onde tudo muda, todos os dias, e tudo aquilo que nós sabíamos, o referencial é outro. Mas, apesar do aumento salarial que as mulheres receberam, a remuneração delas ainda é inferior ao salário que eles recebem, pelo mesmo trabalho. Os homens chegam a ganhar 30% a mais. Na verdade, a mão de obra feminina é atrativa ao mercado, por diferentes motivos. Primeiro, porque é uma mão de obra mais barata do que a mão de obra masculina, e porque é uma mão de obra também mais perfeccionista, com maior qualidade.